O rio Araguaia foram os primeiros a testemunhar Ô Araguaia, chegamos, bebê, que coisa mais maravilhosa Porra, coisa linda Qual o nome dessa cidade aqui? São Félix do Araguaia São Félix do Araguaia Aláô, bebê Chegamos Olha É tempo de pescar É tempo de pescar naquele rio Araguaia Mandando em pista Daqui a pouco nós vamos pular dentro dessa canoa Né, Brasil? Daqui a pouco nós vamos pular dentro dessa canoa aqui Amigo, o peixe está esperando É tempo de pescar As Piraíbas gigantes esperam Hoje você vai dar um beijinho numa Piraíba Maravilha, vamos? Vamos? Bora! A hora agora! Rocha! Paulinho! Vai buscar o peixe para o jantar! É bonito, né? Coisa linda Araguaia Tempo de pescar Chama! Bora, bora É tempo de pescar Vamos em busca do peixe agora Ao vivo Revo do Araguaia O que é? Isso é ótimo! É muito bom para o ônibus! Três rios Ele é o ônibus! Onde vai chegar? 3 e 2 e 4 e 44 e 44 e 44 e 54 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 e 56 e 54 e 54 e 256 e 54 e 54 e 55 e 54 e 54 1. Um botão de areia. Estamos aqui no meio do Rio Araguaia. Aqui na emenda do Rio Araguaia com o Rio das Mortes. O Brasil, quem mora naquela casa? Amigo, quem é eu não sei. Eu sei que ele foi contemplado com o quadro visita premiada. É hora que ele pira lá. Encosta lá a pirangueira. Você acha que a gente vai lá na casa dele ali? É, mostra a maravilhosa do mundo. Olha lá. É do seu padrão, do jeito que você gosta. Eu gosto disso aí. Encosta lá, meu amigo. Encosta lá. O quadro visita premiada. Põe o carijó para poder cantar na panela. Põe o carijó que nós estamos chegando. Vamos ali tomar um café. Será que o pessoal faz um café para nós? Um pão de queijo. Encosta, encosta, encosta. Encosta, encosta, encosta. Encosta! Olha o franguinho lá. Olha o franguinho, olha o franguinho, caipira. Olha lá, o franguinho. Olha os carijóis. Eu gosto é disso. Quer ver? Não tem, quer ver? Não tem. Mais um quadro visita premiada. Chegando aqui agora o embaixador. Vem visitar. Vem visitar esses pessoal aqui no Araguaia. Nós estamos aqui em São Félix, do Araguaia. Olha lá. Vamos ver se sai um cafezinho. Um carijó. Vamos tentar botar um carijózinho da panela amarela lá. Boa tarde, pessoal. Quadro visita premiada. Tem um cafezinho para nós tomar aí? Ê, Gustavo. Bora, Brasil. Vamos lá, vamos lá. Vamos subir lá. Vamos lá. Nunca chegamos até aqui. Primeira vez. Vamos lá. Meu Deus, Gustavo Lima. Tudo bem? Meu Deus, Gustavo Lima no Rio Araguaia. Vim visitar vocês. Será que vocês vão lá no Goiás visitar a gente? Uai, eu. Que cidade de Goiás, meu irmão? É, lá no Goiânia. Ah, estou. Eu vou na Goiânia. E aí, campeão? Beleza. Sou louro ou não? Rapaz, tu é... Ei, sou fanático para você. Meu irmão nosso. Que prazer. E aí? Bom, como é que está? Tudo de bom? Beleza. E aí? Certo. Sou fanático ali e você. Está bom. Não, obrigado. É o cafézinho, campeão? Quatro visitas premiadas. Olha o Carijó. Olha o Carijó da canela amarela. Isso é que é vida. Oh, maravilha. Ei, é disso que eu estou falando, meu amigo. Olha o campeão aqui. O maior pescador do Rio Araguaia é este cidadão. Geraldo Pinheiro. Oh. Respeito ao Geraldo, meu amigo. Olha o cachorrinho ali. Olha, parece que a churrasqueira está acesa, Gustavo. Está fazendo churrasqueira. Olha a cataroguinha ali. Vai entrar com a churrasinha ali. Não é possível. Titio, titio. Preparar um café aqui. Aí, ó. Com a visita premiada. Olha as carijó. Olha os carijózinhos aqui. Olha o pôr do sol, amigo. Isso aqui que eu chamo de felicidade, que eu chamo de alegria. As pessoas são felizes com o que tem, com o que ama. E é isso aí. Seja feliz você também. Queria ouvir uma música dele, pessoalmente. Qual você quer ouvir, amor? A música mais antiga que tu tem. Eu esqueço o nome dela. A primeira música que tu gravou. Inventor dos Amores, refém, rosas, vestes e vinhos. Isso. Por você eu mudo o jeito de viver. Vou ouvir vinil em vez de ouvir CD. Por você eu deixo a badalação. Faço serenata, voz e violão. Vai ver essa cidade pra morar no canto. Faço penitência, troco até... O quadro visita premiada. E aqui, a gente vai ficar aqui pelo menos uma semana. É, do jeito não. Questão de carijó da canela. Mas lá em Venhela, lá em Venhela, lá em Venhela. Essa é a fome, irmão, viu? Olha aí. Coisa boa. O café tá quase no jeito ali. Viu? Agora eu já tomo café. Cara, se tu souber o tanque, eu sou tua fonte. Não acredito. As músicas que eu tenho, a maioria das músicas que eu tenho aqui é só sua. Olha aí. Boteco Gustavo Lima, eu sou fanática. É o boteco do Gustavo Lima. Inclusive, vai ter em Boston, né, Brasil? É isso aí. Dia 15 de agosto. É 15 ou 16? 16. Por que você não faz um show pra nós aqui, assim, quando vocês vêm assim, com a turismo? Então você não faz um show aí pra nós na praia? Eu vou esquematizar pra nós fazer um show aqui. Direto da Uruguaia. Não é nada, né, Brasil? É isso aí. Como promover o show pra gente? Pronto. Já comigo. Pra natureza, pra parar no celular ali, pra fazer uma fotografia. Olha aí, mamãe. Essa vem aqui, a Peito de Moça. Essa daqui é um apelido muito engraçado. Essa daqui se chama Bunda de Vé, que o povo fala. Bunda de Vé, brava? Ela não arde, ela queima. Sério? Ah, não, mas aí... Ela não arde. Aqui, ó, aqui é a hortinha do Bahia. Sabe o que eu gosto mesmo? Sabe o que eu gosto mesmo? O que eu gosto, Brasil, o que eu amo, é isso aqui, ó. Capim de cheiro. Esse aqui, o chá disso aqui não existe. É o melhor do mundo. Olha o cheiro. Erba sileira. Não, isso aqui se chama capim de cheiro. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Esse homem, gente, na roça. Estamos ao vivo aqui. Ao vivo, Brasil. A Gueroba ali, Brasil. O cafezinho ficou pronto, direto do Rio Araguaia. Quadrovisita premiada. Rio Araguaia. Foram filhos a testemunhar. Já tomou café com cachaça? Eu já. É a melhor coisa do mundo. É a melhor ribida. Eu só não peço com você, porque infelizmente você não é um peixe. Deixa eu te falar aqui, você tá acostumado a pegar muito... Qual é o peixe que você já pegou aqui dentro desse rio? O pirarara. Quantos quilos? Uns 20, 30 quilos. Dá trabalho pra tirar, não dá? Hum, se dá trabalho, meu irmão, é o peixe que mais briga na linha. Se tu tiver com a linha fina, ele tora ela e ainda te deixa na casa. Só com um troco de linha na mão. É isso aí, né, Brasil? É. Falou a verdade. Irmão, se Deus me desse, eu queria um cavalo bondigado. Três fazendas dentro da ilha e um rapaz bonito pra me cheirar todo dia. Ah, moleque! Esse é o quadro Visita Premiada, direto aqui do Rio Araguaia. Casal, pessoal, por Deus. O riacho quando seca, vem uma multidão. O riacho quando seca, deixa o lama no porão. A menina nova quando me já faz um buraco no chão. Gustavo Lima, dá força que vem de dentro da boca, seu camarão. Fala pra mim, filho. Fala comigo, bebê. Chega o fim aqui, mais um quadro Visita Premiada. Hoje, nós íamos visitar aqui no Rio Araguaia. Opa, opa, segura, segura. Olha aí. Oi, moçada, Gustavo Lino indo embora. Acabando de entrar na loja. Um abraço. Pra vocês verem. O santo que um... O santo que um...